Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a doença que vitimou Minnie Hipperton e Donna Summer, que são cantoras famosas pelas composições Love & You e Last Dance. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Como já dito, a cantora ficou conhecida pelo single Love & You e teve uma vida curta recebendo um diagnóstico médico de apenas 6 meses de vida, logo após ela receber um diagnóstico de um avançado câncer de mama com apenas 28 anos de idade. Minnie, que já havia participado de alguns grupos musicais de soul, já havia desistido da sua carreira musical e ela só estava se dedicando a sua vida de dona de casa, quando uma fita demo caiu nas mãos de agentes da Epic Records e deu início a sua carreira solo de sucesso. Seu esposo, que também era músico ao lado do grande Steve Wonder, foram produtores de seu primeiro álbum em 1970. Apesar da jovem cantora chamar a atenção da crítica pela sua voz angelical e técnica apurada da Minnie, o álbum não foi um grande sucesso. O sucesso só viria no segundo álbum, o aclamado Perfect Angel, de 1974. Nele veio a canção Love & You, a música de maior sucesso da cantora. Essa música nem mesmo seria um single, já que a gravadora não colocava muita fé numa música com aquelas características fazendo sucesso. No entanto, Minnie exigiu que Love & You como um quarto single do álbum. A música era uma canção de Ninar que a Minnie cantava para sua filhinha Maia antes de dormir. Depois disso, ela ainda lançou álbuns em 1975, 1977 e seu último álbum em vida em 1979, que foi lançado dois meses antes da morte da cantora. Para a capa do álbum, tiveram a ideia de colocar um leão que veio a atacar Minnie na sessão de fotos. Mas felizmente, nada de muito grave aconteceu. Ela sofreu apenas alguns arranhões. Ela já havia recebido um diagnóstico de câncer, mas teimava em se entregar. O diagnóstico de seis meses viraram longos três anos de dores e muito tratamento doloroso. Minnie chegou à paralisia total de um dos braços por conta desse câncer e mesmo assim se apresentava em programas e fazia shows. O falecimento da cantora foi em julho de 1989 com apenas 31 anos de vida. Após a morte da cantora, o álbum póstumo Love is Forever foi lançado em 1980 com trechos gravados da Minnie e vocais adicionais de artistas como Michael Jackson, TV Wonder, Roberto Fleck, Jared Benson e produção de Quincy Jones. No estilo de Minnie, Ripperton que tinha formação clássica em ópera influenciou várias cantoras com seus melismas e agudos apurados. Além da dicção perfeita valorizando cada palavra e sentimento. Mas você já conhecia a história dessa grande estrela da música internacional? Já deixa aí nos comentários. De acordo com amigos da cantora Dona Summer, que morreu vítima de câncer de pulmão, a cantora acreditava que havia contraído a doença após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Segundo notícias da época, a cantora morava em um apartamento bem próximo ao World Trade Center e teria ficado paranoica após respirar as cinzas do ar de Nova York. Nos anos que sucederam, Dona passou a espirrar desinfetantes no ar, até mesmo pedia que seus camarins tivessem lençóis de seda pendurados para evitar a entrada de poeira. Além disso, a cantora, que era muito religiosa, acreditava que os ataques de 11 de setembro tinham como alvo de uma maneira metafísica os cristãos americanos como ela. É dito que quando Dona foi diagnosticada com câncer de pulmão, os médicos lhe disseram que o cigarro poderia ter causado a sua doença. Afinal, Dona era fumante e durante muitos anos frequentou clubes em que as pessoas fumavam, mas ela nunca acreditou nessa hipótese. Dona Summer, ou la Dona Adrienne Gaines, morreu há mais de uma década de um câncer no pulmão aos 63 anos. Além de cantora, Dona Summer também foi compositora e pianista que iniciou seus interesses por música na Igreja Batista dos Pais. No entanto, ao contrário de grande parte dos fenômenos da época, ela conseguiu ir mais longe e ser recebida. Muito bem recebida. Até o início dos anos 2000. Vendedora de mais de 200 milhões de discos, um número absurdamente impressionante. No dia da morte da cantora, a família emitiu a seguinte nota. No começo desta manhã, nós perdemos Dona Summer Sudano. Uma mulher de muito talento, sendo o maior deles sua fé. Sentimos muito pela sua morte, mas estamos em paz, celebrando sua vida extraordinária e seu legado. Palavras não podem expressar o quanto agradecemos suas preces a nossa família nesse momento tão delicado. Dona Summer morreu dia 17 de maio de 2012 aos 63 anos. Ela realmente acreditava que contraiu o câncer justamente naquele dia 11 de setembro de 2001, dia dos atentados às Torres Gêmeas. De todo jeito, não podemos descartar que o cigarro tenha contribuído muito para esse câncer de pulmão. Mas qual a sua opinião? Você acredita que o cigarro foi a causa definitiva? Ou ela ter respirado realmente a poeira tóxica daquele ambiente foi fatal? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.